Fala galera, sejam bem-vindos a Bordo, eu sou o William, criador de conteúdo aqui do canal Rotas do Brasil e esse é mais um vídeo do quadro Sessão Nostalgia Nesse quadro a gente revê os veículos que passaram pelas grandes empresas do Brasil e temos a oportunidade de ver por onde que esses carros estão atualmente, para onde foram vendidos, onde estão rodando Atualmente o quadro fala sobre a aviação águia branca, este aqui é mais um episódio A playlist com os demais episódios está aí na descrição do vídeo, se você quiser conferir os prefixos das séries anteriores Hoje a gente vai falar de duas sequências de séries aqui no canal A gente vai falar de metade da série 23.000, da segunda metade, e a gente já vai entrar na série 25 A gente não vai ver toda a metade da série 23.000, porque essa série já tem alguns veículos que ainda estão rodando pela empresa E a função do Sessão Nostalgia é falar sobre carros que deixaram a frota da empresa Então, quando a gente chegar nesses prefixos de carros mais novos, a gente vai saltar da série 23 e vamos lá para a série 25 A série 24 a gente vai pular nesse momento, pelo mesmo motivo, é uma série composta por carros que ainda estão na frota Lá na série 25 a gente tem veículos que eram leito, inicialmente a série 25 era utilizada para os veículos leito E depois ela passou a ser utilizada para os veículos double service, que é uma configuração que a gabranca usava muito Ela ainda tem carros assim. São carros que tem 7 poltronas leito na frente e 28 poltronas semi leito das poltronas leito para trás O restante do salão é todo composto por poltronas semi leito. Beleza? Bom galera, então é isso. Vamos então começar o vídeo de hoje. Vamos ao primeiro carro do vídeo E vamos ver por onde andam os carros que compuseram esse restante da série 23 e esses prefixos mais antigos da série 25 Bom, a gente começa com o carro 23500, que na foto aparece fazendo a linha Salvador para Irecê O 23500 é um Paradiso Geração 6 1200 HD com chassi da Mercedes-Benz modelo O500 RSD Ele foi fabricado em 2009 e essa é a configuração dos primeiros veículos que a gente vai ver no vídeo de hoje Quando a gente entrar aqui em alguma subdivisão dessa série, eu comento para vocês, para vocês saberem aí a configuração de todos os carros No vídeo passado, a gente viu ali que os últimos veículos da primeira metade da série 23500 Muitos deles não tinham registro ainda por outras empresas por terem sido baixados, terem sido encostados para venda há pouco tempo A mesma situação se reflete aqui nessa série e os primeiros veículos da série aqui são poucos que tem registro por outras empresas Mas essa situação vai melhorando aí porque essa série também tem carros misturados aí, carros mais novos com carros mais antigos, beleza? O 23500, que é o primeiro veículo que a gente está vendo aqui no vídeo de hoje, ele já saiu da empresa Ele foi vendido para a empresa Imetami Metal Mecânica, que fica na cidade de Aracruz, no Espírito Santo Essa empresa, o pessoal comentou no vídeo passado, se não me engano, é uma metalúrgica e os ônibus são utilizados lá para transporte de funcionários Bom, o próximo veículo da série é o carro 23510, que aparece aí fazendo a linha Conceição da Barra para Belo Horizonte O 23510 ainda não possui registro por outras empresas Foto para vocês agora do carro 23520, que no dia fazia a linha São Paulo-Colatina O 23520, depois da passagem pela Águia Branca, foi vendido para a empresa Coop Transportes, empresa de Salvador, na Bahia Onde ele tem atualmente o prefixo 2180 A gente vai entrar agora numa sequênciazinha aqui de alguns carros que ainda não possuem registro por outras empresas O primeiro deles é o carro 23530, que aparece aí na foto fazendo a linha São Paulo-Vitória Tem também o carro 23540, que no dia terminava a viagem na linha Vitória para São Paulo Tem também o carro 23550, que aparentemente no dia estava fazendo a linha Vitória para Campos E o último carro dessa série aqui, dessa pequena sequência de carros aqui que não possuem registro por outras empresas É o carro 23560, que no dia fazia ali a linha Vitória da Conquista para Vitória do Espírito Santo Foto para vocês agora aí do carro 23570, no dia ele fazia a linha Vitória para Governador Valadares Esse veículo, após a passagem pela Águia Branca, foi vendido para a empresa Águia Locar Empresa que é da cidade de Simões Filho, na Bahia Onde ele recebeu o prefixo 17000 Bom, agora a gente vai ter mais uma pequena sequência aí de carros que não possuem registro por outras empresas O primeiro deles é o carro 23580, que aparece aí fazendo a linha Vitória para Linhares A gente também tem aí o carro 23590, que no dia fazia a linha Porto Velho para Colatina Tem também o carro 23600, que ainda não possui registro por outras empresas No dia ele fazia a linha Vitória para São Mateus Tem também o carro 23610, que também não possui registro ainda por outras empresas No dia ele fazia a linha Vitória para Conceição da Barra Bom, agora a gente tem aí o carro 23620 Esse veículo fazia no dia a linha Vitória para Linhares Depois da passagem pela Águia Branca, ele foi vendido para a empresa Orley de Turismo Empresa que é da cidade de Jurema, no Piauí Por lá ele não tem prefixo e a empresa agregou o carro aí na Transbrasil Foto para vocês agora aí do carro 23630 Acredito que vocês devam estar achando estranho Ter um G7 no Seção Nostalgia Uma vez que lá no começo eu falei que o objetivo é falar de carros que não estão mais na empresa A série 23 tem dois G7 especiais aqui, que é o carro 23630 e 23640 Esses dois G7 são os primeiros que chegaram na Águia Branca Eles chegaram junto com um lote de G6 que a Águia Branca comprou em 2009 E eu ia fazer um vídeo sobre esses dois carros Mas a história que se conta sobre eles eu não encontrei nada oficial Nenhuma fonte confiável que confirmasse essa informação Mas dizem que 23630 e 23640 As carrocerias teriam sido brindes da Marco Polo Pela quantidade de G6 que a Águia Branca havia comprado nos anos anteriores A Águia Branca comprou muito G6 mesmo Para ela e para a Salutaris E dizem aí que 23630 e 23640 São carros que teriam sido a carroceria cedidas pela Marco Polo Esses carros tem até algumas coisas que tem um padrão diferente Dos carros que a Águia Branca comprou depois Dos G7 que chegaram depois A mais perceptível ali é a configuração do letreiro Nos G7 da Águia Branca aparece a cidade de origem, um traço e a cidade de destino Nesses dois G7 aparece alternado Aparece de determinado lugar para determinado lugar Enfim, mas eu não sei se esses carros foram realmente brindes aí da Marco Polo Então por isso eu decidi não fazer vídeo sobre eles Porque eu não tenho certeza dessa informação Mas enfim, esses dois carros Pelo fato deles terem chegado em 2009 E terem chegado junto com o G6 São carros que a Águia Branca encostou para venda junto com o G6 Então o 23630 Ele já possui registro por outra empresa Ele foi vendido para a Rio Novo Turismo Que é uma empresa da cidade de Rio Novo em Minas Gerais E lá nessa empresa ele tem o prefixo 4400 O outro carro que chegou junto Vocês podem ver que ele também tem a mesma configuração de letreiro ali Que estaria aparecendo ali De Conceição da Barra para Belo Horizonte O carro 23640 Ele não possui registro ainda por outra empresa Mas ele também não se encontra habilitado na NTT no momento Então é um carro que também já está encostado aí para venda Dando sequência na série 23 A gente vai ter agora mais uma subdivisão aí da série Que é alguns carros antigos que foram reconfigurados e vieram parar aqui O primeiro desses carros é o carro 23650 Que vocês veem aí na foto fazendo turismo no dia O 23650 ele é um paradiso geração 6200 HD Com chassi da Mercedes-Benz modelo O400 RSD Ele foi fabricado no ano 2001 Provavelmente esse carro era lá da série 30 Era um carro semileito e depois de reconfigurado ele veio parar aqui Bom, o carro 23650 é um carro que já foi encostado para venda há mais tempo Ele já possui registro por outra empresa Ele foi vendido para a empresa Transouza Turismo Que é da cidade de Cruz das Almas na Bahia E por lá ele tem o prefixo 7400 Só abrindo um parênteses aqui Vou falar uma coisa que não tem nada a ver com o vídeo Mas quando eu era bem pequeno e viajava na São Geraldo A São Geraldo tinha uma linha que saía de São Paulo E ia para a Cruz das Almas E assim, eu era moleque, né? Não tinha muita noção das coisas E eu lembro que nas paradas Eu gostava de ficar passando na frente dos ônibus E lendo as linhas, né? Os lugares para onde os ônibus iam E eu lembro que sempre que eu vi um ônibus Que ia para a cidade de Currais Novos, por exemplo Eu ficava fazendo piada com minha mãe Falando que devia ter só porco dentro, né? Que Curral é onde fica porco E quando eu vi esse carro pela primeira vez Escrito lá São Paulo, Cruz das Almas Eu ficava brincando com minha mãe Falando que devia ser só fantasmas, passageiro Mas enfim, galera, vamos continuando aqui O próximo veículo da série é o carro 23660 Ele tem a mesma configuração do veículo anterior E no dia aí ele fazia a linha Salvador Para Serrolândia, aparentemente O 23660, depois da passagem pela Águia Branca Foi vendido para a empresa Pirapora Turismo Essa é a empresa da cidade de Pirapora Em Minas Gerais E por lá ele não tem prefixo Agora a gente vai sair lá da série 23 Porque a gente ia começar a entrar em carros Que ainda estão rodando E vamos pular aqui para a série 25 Série que foi criada inicialmente Para receber os veículos leitos da empresa E que depois com a criação do serviço da Blue Service Que era metade leito, metade semileito A série passou a ser utilizada para esses carros também A gente tem aí então Um dos primeiros veículos leitos Que teve na frota da Águia Branca Que é esse monobloco aí Que tinha o prefixo 25-220 Embora ele tenha a frente do monobloco O400 E tenha um adesivo escrito O400 Ali próximo à janela Ele provavelmente seja um monobloco O371 Esse veículo ele veio da Itapemirim Quando a Águia Branca adquiriu as linhas da Itapemirim Ali em 1999 Esse carro veio da frota da Itapemirim Para a Águia Branca E a Itapemirim tinha esse hábito De trocar a frente dos monoblocos mais antigos Colocar a frente do monobloco O400 Para o carro parecer mais novo Esse veículo eu não descobri as placas dele Então portanto a gente não tem como saber Para onde ele foi depois de sair da empresa Continuando a série 25 A gente tem aí agora o carro 25-300 O 25-300 é um Vista Bus Da geração lançada em 98 pela Buscar E ele também foi fabricado em 1998 Ele tem chassi da Mercedes-Benz Modelou a 400 RSE No dia aí ele fazia a linha Vitória para São Paulo O 25-300 Ele com o tempo foi reconfigurado Para o serviço executivo E ganhou o prefixo 21-990 No dia aí ele fazia a linha Rio Vitória Depois da passagem pela Águia Branca Esse veículo foi vendido inicialmente Para a empresa Balistur Que fica na cidade de Chapada No Rio Grande do Sul Onde ele recebeu o prefixo 12-50 E atualmente ele pertence à empresa Voltur A empresa de Nova Esperança do Sul No Rio Grande do Sul Onde ele tem o prefixo 12-50 Continuando Foto para vocês agora aí do carro 25-320 O 25-320 No dia fazia aí a linha Vitória para São Paulo Esse veículo ele não chegou a ser reconfigurado Ele foi vendido como leito mesmo E foi vendido para a aviação Cristiano Moraes Lá nessa empresa ele recebeu o prefixo 780 E essa empresa é da cidade de Raul Soares Em Minas Gerais Continuando a gente tem foto aí agora Do carro 25-330 Aparentemente fazendo a linha Vitória Rio de Janeiro O 25-330 Ele foi reconfigurado E passou para o serviço executivo E ganhou o prefixo 22010 No dia aí fazendo a linha Niterói para Vitória Depois da passagem pela Águia Branca Ele foi vendido para a empresa SDJ Turismo Essa empresa fica no Rio de Janeiro Capital E por lá ele recebeu o prefixo 010 Continuando Foto agora aí do carro 25-340 No dia fazendo a linha Vitória para São Paulo O 25-340 Depois foi reconfigurado Ganhou um prefixo novo E ganhou a pintura nova da Ben Ele ganhou a pintura azul Desenhada aí pelo Hans Donner Depois ele recebeu então aí o prefixo 22-130 Quando ele foi reconfigurado para o executivo No dia aí ele fazendo a linha Colatina para Vitória E esse veículo também já saiu da empresa Depois da passagem pela Águia Branca E ter esses dois prefixos Ele foi vendido Primeiro para Expresso Angreense Que fica na cidade de Angra dos Reis No Rio de Janeiro Lá ele recebeu o prefixo RJ-637020 Depois ele foi vendido para a empresa Inovatur Locações e Turismo Que é da cidade de Mangaratiba No Rio de Janeiro Lá ele recebeu o prefixo 5265 Depois ele foi vendido para a empresa Planeta Terra Turismo Que é da cidade de Rodeio Bonito No Rio Grande do Sul Lá ele recebeu o prefixo 21-00 E atualmente ele circula por aí Sem identificação Essa foto dele foi feita em Campos dos Goitacazes No Rio de Janeiro Além desses Buscar que a gente estava vendo até agora A Águia Branca usou durante um período Também alguns G6 No serviço leito máximo Então o primeiro desses G6 que a gente vai ver É o carro 25-460 Ele é um Paradiso geração 6200 HD Com chassi da Mercedes-Benz modelo O400 RSE E ele foi fabricado em 2004 Esse veículo com o tempo foi reconfigurado para o serviço executivo E teve então seu prefixo trocado para 22-500 No dia ele já como executivo fazendo a linha Rio Salvador E vocês verem como a Águia Branca evoluiu Olha o carro que ela usava para fazer Rio Salvador Esse veículo depois da passagem pela Águia Branca Foi vendido para a empresa AG Turismo e Transportes Empresa de Salvador na Bahia Onde ele recebeu o prefixo 2104 Continuando essa série aí de G6 que era um serviço leito A gente tem aí o carro 25-470 O 25-470 não chegou a ser reconfigurado Ele foi vendido como leito mesmo E ele passou a transportar o cantor alemão do forró Agora a gente vai para mais uma subdivisão aqui dessas séries da Águia Branca A partir do carro 25-490 a gente começa a ver aqui os Double Surface Acredito que esse carro tenha sido o primeiro Double Surface aí que a Águia Branca teve O 25-490 ele é um paradiso geração 6200HD Com chassi da Mercedes modelo O400RSD E ele foi fabricado também em 2004 né Então ele foi comprado junto com esses carros leitos que a gente estava vendo antes O 25-490 depois de vendido foi para a empresa Lock Lagos Empresa que é de Arraial do Cabo no Rio de Janeiro Por lá ele não recebeu o prefixo Atualmente ele pertence à empresa Primos Turismo Empresa que é da cidade de São Pedro da Aldeia no Rio de Janeiro E por lá ele tem o prefixo 3360 Continuando aí essa sequência dos Double Surface A gente tem agora o carro 25-500 Que no dia fazia a linha Salvador para Ilhéus O 25-500 depois da passagem pela Águia Branca Foi vendido para alguma empresa que agregou o carro na Transbrasil E aí por lá ele tem o prefixo 7007 Foto agora para vocês aí do carro 25-510 No dia fazendo a linha Salvador para Ilhéus Essa linha recebia muitos carros com essa configuração né Os Double rodavam muito por lá O 25-510 depois da passagem pela Águia Branca Foi vendido para a empresa Edinho Turismo Empresa que é de Feira de Santana na Bahia E por lá ele não recebeu o prefixo E depois ele foi vendido para a empresa Sol e Mar Turismo Empresa que é de Teresina no Piauí E por lá ele recebeu o prefixo 5535 Foto agora aí do carro 25-520 No dia fazendo a linha Ilhéus para Salvador Importante né, esses carros todos chegaram com esse layout ainda Branco e cinza né Alguns eu escolhi foto de quando eles já tinham sido pintados Outros eu escolhi fotos deles com o layout original ainda 25-520 fazia aí a linha Ilhéus para Salvador no dia Depois da passagem pela Águia Branca Ele foi vendido para a empresa MK Fretamento e Turismo Empresa que é do Rio de Janeiro Capital Onde ele recebeu o prefixo 1305 Foto para vocês agora aí do carro 25-530 Também fazendo a linha Ilhéus para Salvador né Para vocês verem como esses carros rodavam muito aí nessa linha O 25-530 depois da passagem pela Águia Branca Ele foi vendido inicialmente para a empresa Renault Tour Que fica na cidade de Betim em Minas Gerais E por lá ele recebeu o prefixo 6700 E depois ele foi vendido para a empresa Ideal Turismo Empresa de Teresina E por lá ele recebeu o prefixo 2040 E vamos para mais uma subdivisão das séries da Águia Branca A partir agora do carro 25-540 A gente deixa de falar de O400 fabricado em 2004 Para falar de O500 fabricado aí a partir de 2005 né A partir desse carro aqui então Pelo menos os próximos aqui são fabricados aí em 2005 Esses veículos tem a mesma carroceria né Paradiso geração 6, 1200 HD E também faziam parte aí do serviço Double né 7 poltronas leito na frente 28 poltronas semi leito do meio do carro para trás O 25-540 depois de reconfigurado Ganhou o prefixo 22-210 E aí ele passou para a classe executiva O 22-210 aparece aí fazendo a linha Vitória São Paulo Depois da passagem pela Águia Branca Ele foi vendido para a empresa Monte Rei Turismo Empresa que fica na cidade de Rio Pomba em Minas Gerais Onde ele recebeu o prefixo 5000 Continuando aí esse lote de carros 2005 A gente tem aí agora o carro 25-550 Que aparece aí fazendo a linha Vitória Rio de Janeiro O 25-550 depois de reconfigurado Ganhou o prefixo 22-220 E tem foto aí dele fazendo turismo Já reconfigurado então aí para o serviço executivo Depois da passagem pela Águia Branca Ele foi vendido para a empresa Transvel Empresa que fica em Nova Venécia no Espírito Santo Lá ele recebe o prefixo 2015 Foto para vocês agora do carro 25-560 No dia escalado na linha Rio Vitória O 25-560 depois de reconfigurado para o serviço executivo Ganhou o prefixo 23-430 E aparece aí no dia fazendo a linha Vitória para São Paulo Coincidentemente ele também foi vendido para a empresa Transvel Que fica lá em Nova Venécia no Espírito Santo E ele recebeu o prefixo 2016 Dando sequência a gente tem agora o carro 25-570 Que no dia também fazia a linha Vitória Rio de Janeiro O 25-570 depois de reconfigurado Ganhou o prefixo 23-440 No dia aí aparece fazendo a linha Rio Vitória E por incrível que pareça também foi vendido para a Transvel Este recebeu lá o prefixo 2017 Foto agora do carro 25-580 No dia escalado na linha Rio Vitória Depois da passagem pela Águia Branca O 25-580 foi vendido para a empresa WJ Viagens Empresa que é da cidade de Alto Caparaó Em Minas Gerais Onde ele recebeu o prefixo 4100 Atualmente ele circula por aí sem identificação E essa foto dele foi feita na cidade de Queluz Em São Paulo Agora a gente entra em mais uma subdivisão Aqui dessa série Os carros a partir de agora são fabricados em 2006 Primeiro desses carros 2006 Então é esse aí O carro 25-590 O 25-590 depois de reconfigurado Ganhou o prefixo 24-790 Aparece aí já como executivo Rodando na linha Vitória para Laginha Esse veículo depois da passagem pela Águia Branca Foi vendido para a Prefeitura de São José do Belmonte Em Pernambuco Recebendo por lá o prefixo número 30 E ele é utilizado no tratamento de pessoas ali Da cidade que são levadas para a capital do estado Para fazer tratamentos médicos que não tenham ali no município Foto para vocês agora aí do carro 25-600 Mais um carro ano 2006 O 25-600 depois de reconfigurado Ganhou o prefixo 24-800 E passou para a classe executiva Fotos dele aí já como executivo Fazendo a linha Salvador Para... É, eu não consegui identificar que cidade é essa Acho que é Ipira Alguma coisa assim O limpador de para-brisa ali não está deixando eu ver O 24-800 depois de vendido Foi para a empresa Rodobus Empresa de Salvador na Bahia Onde ele recebeu o prefixo 3000 Continuando esse lote de carros 2006 A gente tem agora o carro 25-610 No dia escalado na linha Salvador para Ilhéus O 25-610 depois de reconfigurado Ganhou o prefixo 24-810 Aparece aí fazendo a linha Porto Seguro Vitória Já reconfigurado aí para o serviço executivo Esse veículo depois da passagem pela Águia Branca Foi vendido para a aviação J. Reis Empresa que é de João Pinheiro em Minas Gerais Onde ele recebe o prefixo 430 Foto para vocês agora do carro 25-620 Também fazendo viagem aí na linha Vitória Ilhéus O 25-620 depois de reconfigurado Ganhou o prefixo 21030 Aparece aí nas proximidades da rodoviária de Vitória Mas não dá para a gente identificar aí Que linha que ele estava fazendo no dia O 25-620 depois da passagem pela Águia Branca Foi vendido para a empresa Almeida e Filho Turismo Empresa que é da cidade de Abre Campo em Minas Gerais Onde ele recebeu o prefixo 800 Foto agora do carro 25-630 Foto feita aí debaixo de muita chuva Bela foto aí do Daniel Machado 25-630 no dia fazendo a linha Ilhéu Salvador Depois de reconfigurado para o serviço executivo Ele ganhou o prefixo 21040 E aparece aí como executivo já fazendo a linha Vitória para Linhares Esse veículo depois da passagem pela Águia Branca Foi vendido para a empresa TransTour Empresa que fica em Viçosa, Minas Gerais E por lá ele recebeu o prefixo 1900 Foto para vocês agora do carro 25-640 Mais um escalado na linha Ilhéus para Salvador Depois de reconfigurado Ele ganhou o prefixo 21050 E aparece aí já como executivo Fazendo a linha Vitória para Aymores O 25-640 Depois da passagem pela Águia Branca Foi vendido para a empresa Junior Turismo Empresa que é de Belo Horizonte e Minas Gerais E por lá ele manteve o prefixo 21050 Que tinha depois de reconfigurado na Águia Branca Foto para vocês agora aí do carro 25-650 Para variar Escalado na linha Salvador para Ilhéus Depois de reconfigurado Ele ganhou o prefixo 21060 E aparece aí nas proximidades da rodoviária de Vitória Já reconfigurada aí para o serviço executivo Esse veículo depois da passagem pela Águia Branca Foi vendido inicialmente para a empresa Transilva Turismo Que fica na cidade de Alto Rio Doce Em Minas Gerais Onde ele recebeu o prefixo 7000 E atualmente ele pertence à empresa Irmãos Carneiro Que fica em Teresina, no Piauí Onde o prefixo 7000 foi mantido E entramos agora na última subdivisão aqui De prefixos dentro dessa série 25 Essa série 25 é bem bagunçada Porque são poucos carros com essa configuração Então tem um pouquinho de carro 2001 Um pouquinho de carro 2004, um pouquinho 2005, um pouquinho 2006 Agora a gente entra aqui nessa última subdivisão Que são 5 carros fabricados em 2008 O primeiro deles está aí na tela O carro 25660 Que no dia aí aparecia fazendo a linha Vitória Para Rio de Janeiro Esse veículo então é o Paradiso Geração 6200HD Com chance da Mercedes-Benz Modelo A500 RSD Fabricado em 2008 Esse veículo ele já foi reconfigurado Atualmente ele tem o prefixo 22920 Na Águia Branca E ainda não há registros desse carro Rodando aí por outras empresas Foto para vocês agora aí do carro 25670 No dia fazendo a linha São Paulo Vitória O 25670 já foi reconfigurado Ele atualmente tem o prefixo 22930 Parece aí fazendo a linha Governador Valadares para Vitória E ainda não há registros dele rodando por outras empresas Foto para vocês agora aí do carro 25680 No dia finalizando a viagem na linha Vitória São Paulo Após reconfigurado Ele recebeu o prefixo 21080 Aparece aí fazendo a linha Lajinha para Vitória Já reconfigurado aí para o serviço executivo E atualmente ele se encontra com a Prefeitura Municipal De São José do Belmonte Em Pernambuco Onde ele é também utilizado Assim como aquele outro carro que apareceu aqui no vídeo Já que foi vendido para essa prefeitura Também é utilizado aí no deslocamento de pessoas Que precisam fazer tratamentos Que não tem ali no município E as pessoas são levadas lá para a capital Para uma cidade maior Para poder fazer esses tratamentos Lá nessa prefeitura ele tem o prefixo 32 Foto agora aí do carro 25690 No dia escalado na linha Vitória Rio de Janeiro O 25690 ele já foi reconfigurado Recebeu o prefixo 21090 Aparece aí fazendo a linha Ibirassu para Vitória Esse veículo ele também já foi vendido Atualmente ele se encontra com a empresa Paloma Turismo Empresa que é de Cuiabá no Bato Grosso Onde ele tem o prefixo 2013 Foto agora do último veículo Que vamos ver no vídeo de hoje O carro 25700 Daqui para frente a gente entraria aí na série 25 Em carros que ainda estão rodando pela empresa Então a gente vai parar aqui no 25700 Esse veículo após reconfigurado Recebeu o prefixo 21100 Aparece aí rodando na linha Ibirassu Vitória Já reconfigurado aí para o serviço executivo Como vocês podem ver no adesivo ali no fundo No vidro Esse veículo também já foi vendido Ele foi vendido para a empresa Pacatur Empresa que é de Salvador na Bahia E por lá ele recebeu o prefixo 1770 E atualmente ele se encontra aí com a empresa Copi Transportes Empresa que é de Salvador na Bahia E lá ele tem o prefixo 2420 Bom galera então é isso Esse foi mais um episódio aí do Sessão Nostalgia E da Águia Branca Hoje falamos aí da série 23 Que é uma série um pouco mais organizada Mas tem um pouco de bagunça ali E dessa série 25 aí mais complexa Cheia de carros de anos diferentes De configurações diferentes Mas enfim Bom galera então é isso Se você gosta do quadro De rever essas máquinas aí De saber onde que eles se encontram atualmente Não esquece de deixar o seu like Que ele é muito importante aqui para o canal Inscreva-se se você ainda não for inscrito Estamos nos aproximando aí da marca de 100 mil E se você gostou da história Compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais Para outras pessoas também conhecerem aí Um pouco dessa bagunça organizada Que eram as séries aí da Águia Branca Que são as séries aí da Águia Branca Eu vou ficando por aqui Semana que vem a gente está de volta Com mais um vídeo do quadro Sessão Nostalgia Fui!